A Bruna Gonçalves, minha gente, resolveu tirar a lace dela, que é aquela peruca que ela costuma usar no BBB e mostrou pela primeira vez, desde que entrou no reality show, o cabelo natural dela, gente. E o momento, vocês vão acompanhar agora com a gente. Vamos lá. Fiquei liberta, liberta. Ai, que delícia. Agora só falta a gente se libertar desse paredão, né? Foi boa a linda disso. Só falta agora se libertar do paredão. Lembrando que ela também está na Berlinda, né? Será que ela vai sair? Será que a esposa da Ludmilla vai sair, minha gente?